André, de querido, já começa, vai, seis clubes ali embaixo, que não vão lutar por título no caso, os que de fato você tem convicção, não lutam por título, você quer meio dia, né, então usa a sua cabecinha aí, juventude, já vou botar, juventude, atlético boianiense, América Mineiro, Santos, com certeza, esse daí, com certeza, você só comprou o Santos até agora, formiga, não, tô com o André até aqui, quando eu discordar, é a certeza também, é porque é a terceira vez em dois dias que eu faço essa partilha, o terceiro programa diferente, o terceiro programa diferente, tá bom, Santos, que mais, me ajuda aí, formiga, é porque, cara, Ceará, Ceará e Atlético Paranaense, Então, então, vamos lá, olha só, vamos lá, calma aí, calma aí, vamos lá, Juventude, vamos organizar, é melhor, Cuiabá, vamos um por um, pra aí, se alguém comprar, vai, entendeu, entendeu, vai um por um aí, de alguém compra, porque vocês não lembram mais de quem não, o último, o último, qual é o último? Ó, Cuiabá, geral, cumpriu, correto? Com todo respeito, Cuiabá, tem jeito, Santos também, né, América Mineiro, Santos também, América Mineiro, Santos na frente, Santos é o penúltimo, não tem ordem não, o Fragão, não, a Tireira não tem ordem, só vai em cima, vai, vai, é, Atlético Goianiense, Já colocou a América Mineiro aí, ô, Edu? Cuiabá, Atlético Goianiense, vamos para a América Mineiro, então, América Mineiro, Ceará, seis, Ceará, é, acho que foi, né, não preciso anotar aqui, tá, a produção tá rápida, não, 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 tá faltando o Juventude e o Ceará, Juventude e o Ceará, Juventude e o Ceará, é isso aí, Juventude e o Ceará, então tá bom, Que, que parto, hein, meu amigo, então tá bom, pronto, já temos aí seis, tá? E o Grêmio, né? É, 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 acho que aí, 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 aí não tem muito como, é, aí, o Inter tava brigando pra estar nessa prateleira aí, viu, da última, vai estar na próxima, já vai inaugurar a próxima prateleira, já vai inaugurar a próxima, quem, quem se habilita? São seis também, né? Não, três, seis também, é, seis, tá, aí sobra o G4, aí sobra o G4, Inter, Furacão, pra mim, Fluminense, Fluminense, Corinthians, é, Fortaleza e Red Bull, é, não tô precisando nem falar muita coisa, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, você deixou o São Paulo no G4? Com certeza, vai fazer um G4, é, o Formiga, o Formiga, na primeira vez que eu fiz a prateleira das três, Formiga colocou o São Paulo brigando pelo título, eu quis botar, mas perdi o voto, é, mas aí eu fui avançar, não, eu quis botar ali, isso ali é nós, é, nós ganhamos, nós perdemos, nós empatamos, não mete essa, e aí eu tive que jogar pra baixo, é. Então, então ficou, peraí, vamos organizar, Fortaleza e Red Bull. Ficamos com o G4, então, é, São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Palmeiras, os quatro na fila ali, ó, os quatro que estão na fila, estão na ordem ali. Tá bom, os quatro que estão na fila, então vai, vai chegar lá pra, pra Fortaleza e Red Bull, e aí, eu quero, agora, agora nós temos ordem, tá? A partir de agora tem ordem, então vamos lá. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, quem será entre esses quatro que sobram? Não, não é o quarto colocado, é a quarta força para disputar título, né? É, querido, é, você vai montar como, vai colocar a quarta força para disputar título em quinto? Não, não é, pessoalmente, eu falei A, tu entendeu, usei. Vamos lá, vai, não tenta, não tenta. Vai, São Paulo, pra mim é São Paulo. São Paulo, então. Pra mim? Pra mim também, pra mim também. André tá na dúvida entre São Paulo e Flamengo, certo. É, acho que todo mundo, né? É, mas, eu vou aceitar, não vou arrumar confusão, não. Então, é, eu acho que se você... O início de ano de São Paulo é menos promissor do que o início de ano do Flamengo. Não, é mais promissor, eu acho. Só que eu acho que o resto do ano que é parada. É, o São Paulo, ele tem, ele tem uma... O São Paulo não perder peça, né? A São Paulo tem uma arcada de temporada que você olha pro fim do túnel, você fala, ó, tem algo acontecendo aqui. Mas ainda assim, não tá maior que o Flamengo, não, favoritivo. Então, eu gostaria até, mas eu não vou arrumar essa confusão agora. Mas eu vejo que o fim do túnel, o torcedor do São Paulo, ele olha e fala, olha, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, hein, ó. E o do Flamengo, não sei se ele tem essa sensação de que tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem alguma coisa que não é o... De positivo. Tem alguma coisa, o André já colocou aqui, tem alguma coisa que não tá muito legal no Flamengo e tem alguma coisa que tá prometendo no São Paulo. Eu brigaria... Mas essa coisa aí não... Formiga e certeza. Essa coisa não convence com vocês. Essa questão de elenco, de médio e longo prazo, que o Flamengo, mesmo na confusão, eu acho que ele ainda tem vantagem em relação ao São Paulo, que acho que tem peças, né. Foi bem na janela, eu falei sobre isso já algumas vezes, eu acho que o São Paulo foi bem na janela. E algumas dessas peças que o São Paulo foi bem na janela, tipo o Nicão, o Patrick e tal, nem titulares são. Mas peraí, 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 peraí. Eu acredito mais na recuperação do Flamengo do que na manutenção lá em cima do São Paulo. Repete certezas. Eu acredito mais na recuperação do Flamengo do que na manutenção do São Paulo lá em cima. Mas a gente não estava falando agora há pouco que tinha que mexer no elenco do Flamengo? Que o gestor de futebol tinha que mexer nesse elenco para fazer esse elenco voltar a querer? Eu acho que eu acredito numa recuperação que pode passar por aí. A rotação desse elenco, não é que o elenco seja ruim. Mas quem mexe no titular não é o gestor de futebol, é o técnico. Também, mas a gente falou do gestor em relação à hierarquia de manter o lugar organizado para que essas mudanças não criem impacto. Você quer mudar a rotina de treino, você quer mudar o time titular, você quer mudar não sei o que, você quer fazer erro disso. O diretor de futebol tem que estar alinhado com o treinador e bancar isso aí. E falar, galera, é o seguinte, não vai adiantar esse perneado, não vai adiantar nada. Porque vai ser assim. Quem quiser, beleza. Quem não quiser, é um abraço. Então, para você, não é mexer nas peças do elenco. Não é renovar o elenco do Flamengo. Mas eu, na hora, eu acho que passa por isso. Falei na hora que a renovação estava acontecendo. Hoje, inclusive, vão ser apresentados jogadores. O Flamengo contratou um goleiro, o Flamengo contratou um zagueiro, o Flamengo contratou um lateral. No ano passado, o Flamengo contratou o Andrés Pereira para substituir o Gerson. O Flamengo fez contratações. O Flamengo contratou o Marinho. A renovação, ela está rolando. A minutagem que o Diego tinha, ele já não tem mais. O Diego Alves virou reserva. Então, é mexer na postura desse Flamengo que a coisa vai andar. Eu acho que... Também, mas eu acho que passa por isso e por outras coisas também. Pode ter uma chacoalhada que não passe pela saída dos jogadores. Eu acredito que seja a saída mais fácil e mais correta. Mas pode ter outras. E por mais que esteja uma bagunça, uma zona com um torcedor batendo em carro de jogador, eu acho que, num longo prazo, nos próximos seis, sete meses, eu acho que não vão ficar seis, sete meses assim. Tá bom. André, te convenceram? Não, mas vamos lá. Tá bom, então beleza. Segue, segue. Eu até gostaria de colocar o Red Bull um pouco mais em cima, mas... Vamos lá, segue aí. Então vamos lá. São Paulo comprado para a quarta força, já que o Formiga quer colocar assim... E aí a terceira força já foi arrastada, né? Já é... Volto... Não, Flamengo. A discussão agora é outra para o líder. É, e agora a gente vai para o Paulo com o Palmeiras e Atlético Mineiro. Eu quero saber qual início de ano impressionou mais. e, evidentemente, quem é o grande favorito ao título um de cada vez. Vou começar com certeza. Cara, eu acho que... O início de ano fala alguma coisa, mas não fala muita coisa, né? Eu acho que diz mais sobre o elenco, a capacidade de jogar bem, não num mata-mata, mas sim num pontos corridos. Eu acho que o Galo tem mais chance de ser campeão. Se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Galo para ser o bicampeão, até porque o... Não é que o Abel tem que se provar, até porque isso não existe. Mas a única coisa que ele não fez ainda foi um ponto escorrido de que ele foi campeão. E acho que é pouco que ele não fez. O Turco também não fez, né? Hã? O Turco também não fez. Não é, mas o Galo já vem com um elenco absurdo, que é o atual campeão, conseguiu uma manutenção importante. Então acho que é o suficiente para eu colocar pelo menos em primeiro no favorito. Não que vai ganhar, mas acho que a prospecção do resto do ano é se você somar essa falta de... Não é falta de capacidade, tá? Essa ausência do Abel ter conseguido fazer isso e o Galo ter feito isso recentemente com quase o mesmo elenco, acho que eu coloco o Galo como favorito. E aí? Todo mundo comprando? O André está com uma cara diferente ali. Eu vou no André. Eu vou de Palmeiras nessa. Eu acho que o Palmeiras, ele tem uma... Já tem um trabalho mais longo. O Palmeiras parece estar mais acostumado e mais montado, mais redondinho. O Atlético é maravilhoso, mas a gente ainda precisa ver mais, né? Precisa... Foi um ano mágico para o Galo e pode ser um ano mágico de novo, sem a menor dúvida. Tem muita qualidade, muita qualidade mesmo, mas é um trabalho que mudou de treinador, é um trabalho que... Né? É um trabalho que está passando por uma atualização. O Palmeiras não. O Palmeiras está lá, o Windows está atualizado, está tudo bonitinho, não está precisando fazer nada. Então, eu vou de Palmeiras nessa. Formiga, o elenco campeão brasileiro entra para você como grande favorito ao título ou o elenco que tem o bicampeonato da Libertadores, tem o título da Recopa, o título paulista e a manutenção do treinador, diferentemente do que aconteceu com o Galo, é quem vai levar o favoritismo aqui no Diplaca? Cara, assim, eu lembro muito do Cuca aqui no Diplaca falando que esperava um atlético melhor para 2022. É mal a gente sabia que era na mão de outro treinador, né? Porque naquela altura o Cuca já sabia que não ia ficar, mas ele entendia que o potencial do Galo ainda não tinha sido completamente atingido. O time manteve a sua estrutura, contratou um técnico com a mesma linha de pensamento do Cuca, que isso foi deixado claro quando o Turco foi contactado, falou, ó, é daqui para mais. E, por enquanto, é o melhor aproveitamento dos times da Série A, né? O início de temporada do Atlético, ele é muito impressionante. Como foi a temporada passada, um time muito constante que ganhou a Copa do Brasil, o Brasileirão, e caiu da Libertadores sem perder para o Palmeiras. Assim, com um detalhe. Eu acho que, para longo prazo, o Atlético tem mais peças para distribuir esses pontos. O Abel vai precisar rodar, não tem muito o que fazer. Eu acho que o Palmeiras, ele tem peças, mas, por exemplo, quando o Danilo não jogou, ficou muito claro que hoje não tem ninguém nem próximo. Eu acho que, para as ausências de Veiga e Dudu, muito difícil também você conseguir repor. Eu acho que o Atlético consegue distribuir responsabilidades de uma maneira melhor ali. e eu acho que, no geral, para mim, o favorito é o Atlético Mineiro. Então, a prateleira ficou deste jeito. O Atlético Mineiro é o grande favorito ao título brasileiro, de acordo com este belíssimo elenco do Diplaca. As três forças, melhor dizendo, são, na ordem, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E aí, na prateleira seguinte, Red Bull Bragantino, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense e Inter. Na última prateleira, Juventude, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro, Santos e Cuiabá. Muito bem, parabéns a vocês, senhores.